e gamers de plantão muito bem-vindos retornamos ao nosso hospital já vou começar a fazer um belo pedido de desculpas para vocês galera eu tinha planejado fazer o vídeo de hoje uma seria apenas de construção vídeo de hoje eu ia estar construindo o que faltava aqui de internação de cardiologia neurologia e de doenças infecciosas porém o nubão aqui desmontou o pc da mesa para fazer uma limpeza montou o pc de volta e esquecia de ligar o microfone aí eu montei todo esse último andar aqui gravei o vídeo sem som então não tem muito o que fazer né mas olha só vou explicar um pouquinho para vocês essa parte toda aqui ó que eu fiz de neurologia toda essa parte aqui o banheiro ali é essas salas aqui de descanso as salas aqui de visita eu copiei aqui do segundo andar então não foi grande segredo aqui né foi copiado e usamos essa parte aqui banheiro pode ver que inclusive as portas também estão azul aqui em cima já vão ver também foi copiado a partir de cá eu tinha pensado em copiar aqui como estava aqui na clínica médica porém eu não gostei desse eu até comentei isso com vocês também fiz um vídeo que os médicos saem daqui dão toda uma volta para chegar no paciente isso eu não gostei acabei gostando mais desse layout aqui então eu fiz aqui ó tá vendo tem aqui enfermaria mesmo layout aqui eu coloquei aqui pessoal para fazer aqui os curativos e tudo mais sala de descanso também foi copiado aqui de baixo tá vendo e para cá a gente colocou aqui a essa nova setor aí de doenças infecciosas coloquei aqui alguns leitos isolados enfermaria sala de curativos aqui e uma sala opa olha lá eu achei uma parede sem pintar tá vendo essas coisas a gente vai achando né tá vendo e uma sala ali onde foi feito exame de cardiologia que é específico de quem tá internado nesses dois setores aqui aqui é enfim só que daí ficou um detalhe que eu vi aqui ó especialmente o segundo para o terceiro andar ele ficou com esse bug de vídeo aqui lá para cima não tem é só aqui então a gente tem esses pedaços aqui de coringa se a gente precisar e fazer alguma outra coisa para usar para depois não ficar esteticamente feio aí quando eu for jogar para vocês na oficina da steam lá esses casos beleza então mil desculpas a todo mundo eu ia fazer essas construções com vocês mas tá aqui apenas para explicar lá novamente ó então tem as enfermarias tem as salas de médico aqui as salas de plantonistas lembrando que os médicos que fazem cirurgia desse setor ficam alocado nessas salas que eu coloquei aqui perto do posto do centro cirúrgico né então eles não ficam lá que ficam só médicos que tratam realmente aqui dos diagnósticos fazem curativos e tudo mais inclusive aqui ó tem várias coisas que tá azul ainda mas eu acabei deixando a porta tá azul tá vendo não consegui trocar tudo não fiz exatamente 100% mas isso aí com o tempo a gente vai corrigindo aqui eu consegui fazer porque foi novo né então tá lá talvez colocar algumas janelas essa sala não acho que não vamos deixar assim por enquanto vamos só seguir lá para baixo eu tenho mais coisas para fazer ainda se a gente pegar aqui por exemplo vamos pegar por setor tem sala que a gente não fez ainda é por exemplo você tem tá toda feita a cirurgia geral a gente fez essas salas aqui inclusive tinha feito errado também né a gente já corrigiu porém a gente não tem todas as salas em ortopedia já tem legal então falta só a unidade aqui de ultrassonografia de cardiologia tá neuro tem essa unidade também que a gente tem que fazer aqui de neuro diagnóstico que faz bastante exame de visão também era bem importante tá talvez eu estique um pouco para cá ou usa esse canto aqui perto dos laboratórios no segundo andar para fazer essas salas aqui tá acho que eu até vou aproveitar já deixa com vocês aqui vamos vamos tapar esse segundo andar aqui já estamos conversando bastante sobre construção né não custa nada já começar então assim aqui vamos fazer de neuro né fazer o que tá faltando aqui essa unidade de cardiologia 5x4 e a outra essa de neuro diagnóstico essa sala de neuro diagnóstico vou falar para vocês ela é chata de fazer é recomendo até o pessoal gosta de usar aquelas salas prontas que tem é uma porque é muito difícil encaixar todos os equipamentos dentro dela é não sei porque tá 5x4 vai pegar aqui 5 vou jogar para cá e essa de eco aqui talvez vai nesse canto aqui pra cá a gente usa uma outra sala aqui vamos vamos fazer aqui mesmo sim a paredinha aqui tá amarelinha tá porém aqui dentro vamos fazer com essas amarelinha aqui também vai aqui vai fechar aqui opa já faltou um negocinho aqui 12 e ele fora ele também né tem que eu achei que eu tinha pintado aqui já aqui eu vou detonar essa paredinha aqui vamos fazer com esse tom aqui até o final lá fechar lá e aqui daí a gente vai fazer uma sala de espera na verdade não vai ser bem uma sala espera vai ser um corredor de espera tá por enquanto eu vou fechar inteiro aqui porque eu vou dividir esse corredor de aqui para alguma outra sala do outro lado vocês já vão entender vamos pegar por exemplo assim aqui ó que tem quatro vai ser uma sala de dois por dez opa mas é não é sala de espera né é uma sala de espera não é essa aqui ó tinha colocado errado colocar a senha aqui painelzinho de senha aqui ó vamos colocar aqui umas cadeirinhas brancas aqui duas portas aqui vamos colocar um piso agora mais um tomzinho pastel aqui também dentro e vamos fazer primeiro essa do canto aqui essa do canto vai ser mais simples a gente já está acostumado fizemos várias delas né só que como eu tenho bastante espaço acho que vou colocar de frente aqui bem no meio a luz a mesinha que fica aqui uma cadeirinha aqui nessa mesinha vai ficar o ECG aqui no canto colocamos um armário deste colocamos um desse aqui com um lixinho aqui ó podemos colocar a mesa do médico aqui do médico não aqui é do técnico né impressorinha cadeira para ele aí eu vou colocar aqui de cada lado aqui uma mesinha dessa aqui vai esse analisador e vai a radinho que eu sempre coloco em todas as salas tá essa sala aqui vou contar para vocês uma vez aqui começa um baile vamos colocar aqui no meio também essa aqui cara sério eu sempre me bato fazer essa sala vamos ver o que tem que tá ligado exames agora ligar vamos colocar o que que falta aqui vai desmarcando necessidades aqui acho que fica um pouco melhor também vou repetir aqui vai ser cadeira eu acho que eu vou até colocar para cá sim porque tem esses equipamentos a nossa equipamentos são vinculados aqui ó lá esse aqui e esse aqui ele fala para colocar ali ó mas aí já fica colocar lá então assim tá vendo esses dois caras aqui ó é o seguinte eu vou ser azul cara porque você tem que ser azul não tinha assim não aí ó vamos ajeitar mais para cá vocês aí assim aqui eu vou colocar uma mesa preta aqui deixa eu ver você que não você vai ficar aqui assim aqui ó e mais uma mesa aqui com esse cara aqui exatamente assim aí aqui vamos colocar três banquetas a 1 2 3 ó lá aí fica pronto tá vendo que lambança de equipamentos que precisa nessa sala eu não sei eu não gosto dela tem até uma certa raiva dela por causa disso um cara de manhã cara de noite cardio de manhã cardio à noite para cá ficou faltando de cardiologia também não é sala de espera só espera sala de visita é essa aqui ó tem dois o mesmo nome né acaba confundindo mesma coisa a mesma coisa virar pra cá assim ó só pra gente fazer assim assim vamos repetir cor aqui cara essas paredes aqui eu jurava que tinha pintado certo ele tá por fora também tá errado aqui fora também tá errado a pintura então vamos ajeitar aqui várias coisas já vamos colocar a porta ali vamos pintar aqui certinho aqui também aqui assim e essa sala então fica sendo de cá vamos equipar aqui 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 uma painel de senha para cada lado bonitinho e você aqui era o que faltava era essa unidade de eco inclusive tinha uma de eco do lado aqui já né mas essa é a eco geral daí não é do setor você vê diferença de tamanho que eu tô fazendo de uma para outra tô fazendo aqui mais para encher mesmo agora eu não precisaria ter todo esse tamanho aí a prova a prova tá do lado mas tá aí cadê o equipamento acho que essa não tem será colocar lá no canto você e você o armáriozinho aqui a impressorinha lá com pezinho achei que precisava de você aqui vamos colocar alguma coisa aqui então a mais colocar só para dar uma decorada nessa sala aqui senão vai ficar bem bem feia vamos deixar assim por enquanto tá só tem que contratar obviamente alguém para trabalhar aqui também de dia e de noite aí ó isso elimina aquele buraco que eu tinha no segundo andar aí aqui eu posso então resolvido cara fica bonito esteticamente nosso hospitalzinho que legal tá só faz isso aqui já fica opa deixa eu dar um ctrl z aqui eu tinha destruído uma paredinha ali sem querer é só fazer assim para não destruir tá lá nosso hospital agora tem todas as áreas definitivamente acabada por fora tá bonitinho vamos ver se funciona vamos ver agora agora sim a gente digamos larga a pá de pedreiro e vamos começar a vivenciar o dia a dia do hospital aqui talvez tratar exames você tem leptospirose você tem que tomar esse remédio azitromicina e vão te dar uma penca de remédio também ó os tiozinhos da limpeza lá de cima já estão vindo para começar a desfazer esse caos aqui de baixo né e eu acho inclusive eu agradeço quem fez o comentário eu posso pegar quatro planos de saúde vamos pegar esse aqui agora tá acabando esse aqui eu vou abandonar mais um aí para gente trocar o último plano de saúde deixa eu dar um play aqui só estamos com os dois mais caros e esse aqui ó falta pegar um um pouco de ambulância mas é simples de fazer isso também a gente já pode fazê-lo já né vamos pegar aqui a ambulância também entrou no hall de coisas que fica gratuita quando você destrava o jogo no prédios prédios sem custo de construção né então assim vamos esconder as portas vamos vir para cá vamos pegar aqui vamos parar de atender o Gondessus e vamos atender o Diamante aqui também tá lá agora estão atendendo os quatro últimos planos de saúde deve rolar uma granava bonitinha tá rolando a limpeza do nosso hospital aqui embaixo a coisa vai fluindo muito legal tá por cima teve todos os exames disponíveis não é para perder mais paciente de jeito nenhum agora a gente só tem realmente administrar mais à frente aí funcionário funcionário descontente funcionário azedo lá como é que é deprimido todas essas coisas estão dessa maneira vamos ver como vai ficar aqui vamos atender um evento então inclusive a gente já consegue daí medir aqui como é que vai estar o nosso atendimento aqui que eu acho que vai estar bem baixo quantos médicos eu tenho na emergência à noite eu tenho três enfermeiros três médicos vou colocar mais um mais um médico ali e vamos encher isso aqui qualquer ideia vamos pegar então primeiramente um ao evento tem que acontecer de maneira aleatória primeiro né não adianta a gente não consegue escolher esqueci desse detalhe vamos então atender alguns casos aqui vamos tirar pressão pcr e aí eu vou fazer um a tomografia eu queria fazer aquele de como é que é o nome cadê 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 onde que eu coloquei aqueles esse aqui ó eu queria fazer esse exame aqui nele mas não está disponível vamos fazer a tomografia então tá não tem ninguém aqui nessas salas aguardando atendimento eu vou dar atenção aqui para o pedro ferreira então tá tá você vai fazer a tomografia lá e passa por dentro da farmácia a farmácia virou agora um corredor a farmácia virou agora um corredor opa temos alguém aqui você chegou agora no consultório já está vermelha caramba cá mas foi dó só te dar o remédio certo ali já e já já acalmou seu caso já fez aqui não deu nada cá faz um essa aqui então achei que a tomografia dizer uma coisa pra ele deixa eu ver você só vai pra casa né caramba que eu não disse nada cara vai fazer um exame de urina e um exame de sangue então enquanto isso não deixar você em observação pera aí enquanto você aguarda esses exames vai ficar lá já tibular Tinta cara esses caras chegam cheio das coisas em e aí foi embora beleza vamos ver como é que ficou financeiramente nosso hospital aqui o dia anterior já tava dando lucro todos os departamentos agora deve melhorar aqui Neuri deve melhorar todos né mas a 31 mil por dia a gente até consegue fazer esse hospital jogando sem ter esse esse modo porém é o seguinte por exemplo teve uma última vez que eu joguei hospital construindo eu tava lá pelo dia 60 já você demora muito muito mais mas vai da opção de cada um né depende do gosto depende do que quer fazer qual que é o objetivo no game essa minha ideia aqui com vocês é mais realmente tratar pacientes funcionar como um hospital ele tem opção de gerenciamento de construção no jogo mas eu acho que realmente nesse game parte mais legal é de diagnóstico a vamos ver tem mais um aqui vamos medir pressão tira febre rino e ouro o cara enquanto aguarda aqui já tá sendo indicado o resto dos sintomas dele será que um festa vai dizer alguma coisa para a gente eu pedi o festa bem na hora de troca de turno e você meu amigo tá onde tá no consultório fazendo exame não trouxe mais nada de sintoma cara tá de brincadeira vai para a enfermaria enquanto eu te dou um bronco dilatador analgésico e faça com os outros exames em você ele tá sendo suprimido os dois aqui já talvez o que tá faltando para esse cara aqui na verdade é uma ressonância também o cara coleta de fezes você for a tenis então tá aqui no meio que a gente não chegou nesse resultado ainda tá aguardando lá já você vai para sua ressonância quer dizer vai voltar para cá já vai direto vai direto legal mais um diagnóstico complicado aqui tá vou transferir você para neuro que neuro tem mais exames do olho aqui ó e a gente fazer a primeira coisa que tá com dor no olho tudo mais tá vendo e é você que tá aguardando a ressonância aqui não e nada ressonância linda e ela já terminou tá esperando cara sair né achamos o problema do senhor que trata com esse daqui opa você é um médico que tá colita e seu membranosa caramba cara não peraí você vai preferir maria então ele disse ali que é um você subiu de nível vai treinar um pouco diagnóstico aqui o diagnóstico aqui 6% é bem baixo tá você tá aguardando um exame mas tá com os vários tratamentos aqui ó você já chegou o resultado trata só com colírio mas eu vou te dar todos os remédios que você precisa aqui vou tirar esse exame daqui que precisa mas revelou que é uma tenise de porco mesmo entrando em colapso colapso não vou atender ainda a gente tem que decorar melhor só se hospital aqui no começo ainda tá legal mas tem várias áreas aí que tá meio Obscuras, aqui sim, por exemplo O procedimento de um cara diagnosticado já está com alta Um a menos, só ficar com a gente Tem um deles também que na verdade já está com alta aqui só Onde você está? Cadê você, cara? Por que você está esperando aqui? Ah, acho que deu uma bugadinha no cara ali, viu? Eu tinha cancelado o exame depois que ele veio para cá É, agora ele vai voltar Tá, você está atendido, cara Está fora de perigo, pode ser de meus cuidados aqui Você é só aguardar seu médico de despachar 80% de prestígio a gente vai conseguir A gente está bem legal o prestígio Onde foi 97% Vamos acelerar aqui enquanto não rola manada Você vai dar os remédios de fosicar ali Colírio, que vai tratar o problema dele Para o tesouro gástrico, ele pode ir para casa Vamos lá, acho que agora não temos nenhuma pendência mais aqui Vamos ver, acho que eu consigo já fechar mais um objetivo aqui Desplante de saúde Que deve aumentar o número total de pacientes Funcionaram, melhorou o tratamento Tá bom Sempre que aparecer qualquer detalhe para o funcionário A gente vai dar uma olhada nessa ficha deles 4 de 4, galera Realmente eu não sabia O que eu lembrasse O limite era 3 Algum patch notes eu devo ter perdido Ah, não Colapso não vamos atender não Vamos acelerar aqui, eu quero fechar esse dia Mais um colapso Tá rolando colapso Olha o cara aqui, cara Assaltando o armário mesmo ali É os caras do laboratório Sempre acontece isso, cara Não consigo entender essa lógica Deixa eu ver se os 3 laboratórios estão com esse Aqui tem, olha lá Aqui tem Aqui tem, que é esse que está aqui de costas Ali também tem Vai entender, cara Deixa eu ver só como é que está a demanda aqui dos laboratórios 5 aqui Aqui precisa de mais um técnico Pra dar uma agilizada aqui também, né Vamos lá É que tem exame que não é daqui, né Exame que é de Pessoal internado Aí, está saindo aqui já Diminuindo Vamos ver de novo 2, 5 aqui agora Mas aqui tem 4 técnicos, né Talvez aqui mais tarde a gente faça mais uma mesinha central Alguma outra coisa com mais equipamentos Se bem que tem 2 de cada lá Só esse primeiro aqui que não tem 2 Olha lá Você chegou agora a 14% Mesmo subindo 8% está bem, bem baixo Por isso até que está vindo bastante E às vezes vem esses diagnósticos errados, né Aqui já melhorou bastante aqui a limpeza Temos Gente, vai ser atendida aqui Que não sabemos o que é Legal Vamos fazer um exame físico Vou ter aqui Nossa O cara acabou de chegar Você não disse nada Você sabe que está com febre Ah, tá Vamos medir febre Só para dizer alguma coisa Aqui Capitação abdominal Pode ser dengue Ou zika Ah, você veio para o Brasil Já sabemos que o Luiz é brasileiro A gente pega Furpicado e mosquitos infectados, né Tá, mas eu acho que ela vai tratar Vai ser Usando de sangue Acredito que vai ser Né Que vai pegar Mas vamos ver Vamos colocar você na enfermaria Lá E vamos começar a te medicar Aqui Essa febre alta Pulsando aqui Tá Tá me incomodando Deixa esse cara Para cá Tá, eu pedi Autópsia dele Ó, já tinha gente internada Aqui Gente isolada Não tinha ainda Como é que está aqui Aqui já tem gente internada Já tem gente internada Tomografia está demorando Já vamos dar uma olhada Por que Pera aí Deixa eu dar um play aqui Vamos vir aqui no setor de raio-x Tomografia aqui embaixo O cara não está lá realmente Pera aí Você que reclamou Você está onde? Preciso na verdade De mais um cara aqui Realmente em tomografia de noite Isso, muito bem Eu coloco um cara em ressonância Eu sou um gênio, né? Agora sim Ó, agora já saiu nosso amigo daqui pra lá Ó lá Vamos ver aqui Ele fez autópsia Descobriu Que ele faleceu De suficiência cardíaca Pode ir embora então nosso amigo Metade da grana Isso é ruim Isso é ruim Bem no dia que a gente quer Fechar aqui esse objetivo de 80% Será que vai fechar? Ó, chegou um cara naquelas máquinas Tudo fechado, que legal Tá, você está guardando seus exames aqui Já está tratando a febre alta Então já está Vamos lá Objetivo completo Eu acho que é de 80% A renovação de uma clínica Vai aumentar a gente aqui amanhã Nossa, agora tem que salvar o ninja De três colapsos É, agora está um pouco difícil A gente conseguir fazer seus objetivos Mas está aí, galera Peço desculpas de ter perdido A construção aqui com vocês Desse visto superior Mas a gente já fez um pouquinho De construção no vídeo de hoje Vamos seguindo com o nosso hospital Amanhã Enquanto não rola alguns eventos A gente foca um pouco em Decoração do prédio Aqui também, né Mostrar para vocês o que eu sempre faço Vamos tentar resolver aqui Em cima desse relatório E vamos dando continuidade Para atingir todos os objetivos Dos planos de saúde, beleza? Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pela participação De todo mundo que é inscrito no canal Estou curtindo bastante As ideias de todo mundo As correções das minhas bancadas aqui E estou assistindo o show de bola Um abraço a todos, então E até amanhã Com mais Projeto Hospital aqui no canal E até amanhã